Certa vez, um famoso narrador esportivo cunhou um bordão que ficou famoso durante uma transmissão de futebol. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. E hoje, eu pego emprestado esse bordão do meu xará, André Renning, pra dizer pra vocês. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. O Santos virou um jogo e venceu a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Filho de Peixe. Vamos falar desse pós-jogo de Santos 3 América Mineiro 2 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. A primeira vitória do Santos no Campeonato. Um baita jogo. E eu já peço desculpas aqui pra vocês se eu me atrapalhar um pouco. Depois dessa partida, eu posso até estar empolgado demais, com adrenalina alta demais. Mas esse certamente é o vídeo mais feliz, mais empolgado do canal, desde que ele foi criado. Mas antes da gente falar tudo, tudo mesmo sobre a partida de hoje, vamos àquele ritual de sempre. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho, pra que você receba esse e tantos outros vídeos assim que eles forem publicados. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e de Telegram. E também deixe um like. É muito importante pra que o YouTube recomende o meu conteúdo pro maior número possível de pessoas. Mas vamos falar do jogo de hoje. Pra mim, disparadamente, o melhor jogo do Santos no ano. Talvez um dos melhores jogos do Santos que eu tenha visto nos últimos tempos. Uma vitória importantíssima. Uma vitória gigantesca do Santos na Vila Belmiro. Contra o bom time do América Mineiro. De que apesar de estar na lanterna do campeonato, é um time muito bem treinado. Que deu um trabalhão pro Santos. E é por isso que a gente tem que valorizar muito, mas muito mesmo, a vitória de hoje. Eu vou separar, como sempre, começar contando um resumo do jogo. E depois a gente analisa aspectos um pouco mais específicos da partida de hoje. O primeiro tempo começa com o Santos ensaiando uma pressão. Típico ali de jogos dentro de casa, né? Com a torcida empurrando. O Santos vai, ensai uma marcação pressão ali em cima da zaga do América. Aí, de repente, dá uma arrefecida. E aos seis minutos de jogo, o volante Alê faz um gol. Começa numa falha de marcação do Santos. O Santos é um time que tem alguns problemas de recomposição. O Alê é um jogador que deveria estar sendo marcado pelo Lucas Lima, que não acompanhou. Ele entra como elemento surpresa na pequena área, score e faz um a zero. Aí a gente fica ali, poxa vida, de novo, lá vai o Santos, né? Não vai conseguir ganhar de novo, a vila lotada, que pena e tal. Até porque, eu até separei aqui pra vocês, hoje foi o vigésimo primeiro jogo do Santos na temporada. Pela décima primeira vez, o Santos saiu atrás. E é apenas a segunda vez que o Santos vira um jogo. Então, até aqui, virar um jogo não era algo que o torcedor Santista estava habituado. Então, tem ali aquele baque, mas o Santos não se entregou em nenhum momento, não se desorganizou. Em nenhum momento conseguiu se manter bem no jogo, organizado dentro da limitação que a gente sabe que o time do Santos tem. E aí, o empate vem aos 18 minutos, que pra mim é um dos melhores lances do Santos na temporada. Porque ele tem vários conceitos ali naquela jogada. O Lucas Pires faz uma ultrapassagem, ele encosta pra jogar com Soteldo, eles conseguem fazer uma tabelinha. Aí, o passe sai um pouco errado, o Soteldo é desarmado. Aí, vem um outro conceito, ele pressiona imediatamente após a perda de bola, da posse de bola. Desarma o meia Mateuzinho, dribla o Juninho, invade a área, toca pra trás. E o Mendoza também lê o espaço, sai da ponta direita, onde ele costumeiramente joga. Ataca o espaço na diagonal e chuta pra empatar. A torcida vem, compra o barulho do time, e aí o Santos volta a controlar o jogo, né? Até que teve depois um pequeno deslize do Santos, aos 35, o Ale quase faz um gol de cabeça numa jogada de escanteio. E aí, aos 40 minutos do primeiro tempo, um lance inusitado. O Santos tava com dois jogadores a menos, o Marcos Leonardo e o Fernandes. O Fernandes foi trocar o meião, o Marcos Leonardo tava sendo atendido. O Soteudo cruza uma bola na área, o Mendoza dá uma casquinha, e o Bauerman, como um belo centroavante, dá um toque por cima do Cavic, olha e bota o Santos na frente do placar. Aí o Santos desce pro vestiário na frente, a torcida empurrando, feliz, aplaudindo o time. Talvez um dos melhores jogos, primeiro tempo do Santos na temporada, porque teve garra pra virar o jogo e se manter à frente, e o torcedor reconheceu isso. A gente volta pro segundo tempo, e o segundo tempo foi uma verdadeira loucura. Ele começa em alta voltagem, completamente insano, lá e cá. Aos seis minutos, se eu não... aos três minutos, perdão, o Everaldo faz uma boa jogada com o lateral esquerdo deles, o Marlon, uma troca de passes rápidas. Ele sai em superioridade numérica, dois contra um em cima do Natan. O Everaldo tira e dá uma chapada no ângulo do João Paulo. Um golaço do Everaldo, aí a Vila dá uma murchada, e aí de novo a torcida, né? Pô, o Santos vai ter que começar do zero pra voltar à frente do placar. E aí depois parece que tudo cai na cabeça do torcedor Santista, porque aos 15 minutos o Soteldo sai de campo mancando e com cara de dor. Repare depois, se você tiver a oportunidade de ver esse momento, como a Vila Belmiro fica num silêncio ensurdecedor, um silêncio sepulcral. É como se a Vila tivesse, naquele momento, percebido. O melhor jogador do time, o melhor, talvez um dos melhores em campo, saiu. E agora? O que a gente vai fazer? E é importante que o Santos não deixou o ímpeto, apesar da torcida ter murchado um pouco momentaneamente, o Santos se manteve bem no jogo, até que aos 23, tem uma jogada, um cruzamento, agora me falha a memória quem cruza a bola, o Mendoza recebe a bola dentro da área, o lateral Arthur acerta a perna do Mendoza, pênalti que o Daronco deu com auxílio do VAR, o Daronco não viu um pontapé bastante claro do lateral Arthur. Na cobrança, Marcos Leonardo vai e faz o gol, e a Vila explode de novo. A torcida ficou muito feliz, mesmo debaixo de chuva, a Vila lotada, muito bom ver a torcida apoiando o time do Santos, sem parar do começo até o fim, empurrando o time. Quando o time não joga bem, vai, é depois que acabar, está tudo certo. E hoje a torcida não parou de cantar. Para não dizer que em nenhum momento, quando o Soteldo se machuca ali, vai aquele silêncio, um baque, a torcida ficou empurrando o time, e daí para frente, meu amigo, o segundo tempo foi uma loucura, uma loucura, aconteceu de tudo. O Santos, óbvio, se retrai, já bem típico do que o Odair Hellman costuma fazer. O América também, aí vai atrás do resultado, porque com a derrota de hoje, o América fica com três derrotas nas três rodadas, tomou nove gols, três em cada jogo, o América se lança para o ataque, para o Santos ter o contra-ataque que o Odair mais gosta. E aí aconteceu de tudo que você possa imaginar. O América acerta a bola na trave, o Santos faz boas jogadas em contra-ataques ali com o Ângelo, até que, quando já parecia ali que tudo estava encaminhado para a vitória do Santos, porque depois entra até o Alisson para fechar a casinha de vez, impedir que a bola passasse, aos cinquenta minutos, uma lambança, o Ed Carlos atrasa uma bola para o Bauman, o Bauman vai fazer um passe para o Lucas Pires e acaba dando no pé do Everaldo. E aí, meu amigo, se você, por um momento, não ficou com o seu coração na boca, você não é um ser humano, você é um extraterrestre, porque ali tudo parou. O Everaldo arranca bem mais rápido que o Bauman, na direção do gol, e eu aposto que ali o torcedor santista temeu pelo pior. O Everaldo também cansado, já chega meio sem perna, ele esperou o primeiro contato do Bauman, o Bauman encosta nele, ele se joga, falta, Bauman expulsa, uma pena que também fez uma partidaça ao Bauman, a gente já vai chegar no jogador a jogador, falta para o América Mineiro, mais uma vez aquele silêncio absoluto na Vila Belmiro, o Mikael, atacante, dá uma fuzilada no gol, e o João Paulo tem sempre aquela cota milagrosa do jogo, dá um tapa para escanteio, salva o Santos, e ali a torcida respira aliviado, os três pontos estavam garantidos, o Santos finalmente vence sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, diante do seu torcedor, conseguiu fazer gols, o time estava sendo cobrado pelo pouco volume ofensivo, hoje faz três gols, vence diante do seu torcedor, de uma Vila lotada, e o melhor de tudo, antes da gente ir para o jogador a jogador. hoje foi uma vitória gigantesca, em que o torcedor sai, vai voltar para a sua casa satisfeito, e é uma vitória que vai deixar todos nós, torcedores, de bem com a vida, felizes, vamos poder passar o resto do final de semana, o feriado na segunda-feira, contentes com o que a gente viu em campo. O time tem defeitos? Tem. Ainda é um time que não aproveita o melhor do seu centroavante, que poucas vezes é acionado, que muitas vezes recebe bola de costas, toma trombada, hoje o Marcos Leonardo saiu com dores na lombar, de tanto que ele toma paulada de centroavante, é um time que às vezes o Lucas Lima acaba tendo que ajudar muito, correr, dar carrinho, desarmar, o Soteudo volta para acompanhar a lateral, então é um time que tem muitos defeitos ainda, é um time que, por exemplo, mesmo com dois volantes, o Dodi e o Fernandes, ainda dá muitos espaços na intermediária, em alguns lances o América balançava, virava uma bola, tinha um clarão na intermediária do Santos. Então assim, não adianta a gente querer tapar o Socoa Peneira, achar que com a vitória de hoje o Santos vira favorito para tudo, mas hoje foi uma vitória muito importante, uma vitória muito bacana, porque o time várias vezes ao longo da temporada foi um time omisso, um time até falando português, claro, peço desculpas aqui a vocês, um time bunda mole que não queria nada com os jogos, e hoje o time se entregou, foi até o final, deu o carrinho, lutou pelos três pontos, como se fosse ali a última coisa que os jogadores tivessem para fazer. Hoje sim, eles conseguiram honrar esse símbolo, o escudo do time do Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Hoje, eles jogaram como deve jogar o Santos Futebol Clube, e a torcida reconhece isso, e quando acaba o jogo, canta dizendo que não é mole não, jogando com vontade, ninguém ganha do peixão. Então, vitória maiúscula, e agora sim, já falei muito, bastante empolgado, vamos ao jogador, a jogadora, hoje dá vontade de dar 10 para todo mundo, mas tem um jogador que não merece nota 10. João Paulo, nota 10, espetacular, o jogo ali, quando, no apagar das luzes, faz uma defesa maravilhosa, um tapa para escanteio, salvou o Santos, garantiu os três pontos, nota 10 para o João Paulo. O Natan é o único que não merece nota 10, saiu vaiado, uma pena, porque ele vinha começando a esboçar uma boa sequência, mas quando ele sai de campo, até o Lozetti falou na transmissão do Premier, quando ele sai de campo, ele saia ali naquele momento, tendo mais passes errados do que passes certos, uma pena, vou dar nota 5 para o Natan, hoje ninguém vai receber menos de 5, porque o time ganhou. Miolo de Zaga, mais uma atuação impecável, o Bowerman mesmo, com o cartão vermelho, vai ganhar nota 10, tirou absolutamente tudo, e ainda fez um gol com o Faro de centroavante. O Messias também, bastante criticado pela torcida, até mesmo por mim, cortou várias jogadas, na bola aérea, perfeito, ótima partida do companheiro do Bowerman. Lateral esquerdo, o Lucas Pires também não vai ganhar um 10, já me contradizendo aqui, fez uma partida modesta, vai ganhar uma nota 7, comparando o que ele fez no meio de semana, hoje é quase 10, saiu da água, do óleo para a água. Enfim, uma boa partida do Lucas Pires, uma partida modesta, ajudou, ele participou ali do primeiro gol, mas também é uma partida discreta. Dodd, inacreditável, impressionante como joga esse jogador, quero ver ainda uma partida do Dodd em campo, porque ele está numa fase espetacular, é impressionante como ele corre, como ele desarma, como ele cobre espaços, fantástico, o melhor, já disse isso, o melhor jogador do Santos na temporada de 2023. Rodrigo Fernandes hoje também, bastante combativo, temi quando ele tomou o cartão amarelo, que eu pensei, poxa vida, vai jogar um tempo ainda com o cartão amarelo, e esse cara é completamente maluco, está sempre dando bote, mas conseguiu manter a cabeça no lugar, ajudou muito ali, desarmando. Lucas Lima, pode não ter aparecido tanto ofensivamente, mas, o que ele correu, o que ele ajudou, o que ele contribuiu na recomposição, também, uma nota, vou dar uma nota 8, para o Lucas Lima, 8,5, e aí, daqui para frente, os jogadores merecem todos os elogios. O Mendoza, participou dos 3 gols, ele faz o primeiro, ele dá assistência para o Barman no segundo, e ele sofre o pênalti do terceiro, se no jogo de quarta-feira, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, para mim, ele foi um dos piores em campo, hoje, merecidamente, ele sai com o prêmio de melhor jogador, esperamos que ele consiga ter essa sequência. Soteldo, esperamos muito, de verdade, que a lesão não seja grave, que tenha sido só uma pancada, e que o Daer tenha tirado ele por precaução, porque é impressionante como ele desequilibra, a jogada do primeiro gol é fantástica, tem o selo, a marca registrada do Soteldo, e é assim que a gente quer que ele jogue daqui para frente, e jogue sempre, ele vinha de uma sequência ali, que a gente até compreende, por ser voltando de um período de inatividade, em razão da cirurgia que ele fez. E o Marcos Leonardo, muito brigador, abre espaço, faz parede, briga com zagueiros, foi coroado com um gol de pênalti. Depois ainda entraram o Alisson, entrou o Ed Carlos, entrou o Daniel Ruiz, e entrou o Inocencio. O Ed Carlos quase entrega a paçoca no gol contra o Bowerman, mas pouco pegou na bola, não vai ter nota. O Daniel Ruiz também, achei que entrou bem uma nota 6,5 para ele. O Alisson foi discreto, entrou ali para fechar espaço, nota 5 para o Alisson, pelo pouco tempo em campo, e o Inocencio merece titularidade. Se não pela esquerda, pela direita. Hoje ele entrou até meio atabalhoado, dando vários botes, mas ele tem muita força física, está pedindo passagem, acho que o Odair precisa observar de perto esse jogador. Vou dar nota 7,5 para o Inocencio, fez uma partida muito segura, desarmou, ainda empolgou a torcida depois no lance ofensivo, em que ele faz uma pequena fila, e chuta fraquinho para o gol, a torcida aplaudiu ele naquele momento. E para o Odair Hellman, hoje eu vou dar pela vitória, por ter mexido bem, por ter conseguido extrair um bom desempenho do time, eu vou dar nota 8,5 para o Odair, eu espero que ele consiga engatar uma boa sequência, para que o Santos tenha um final de temporada, o restante de temporada, de paz. Está certo? Esse é o resumo bastante empolgado, bastante feliz, desse Santos 3 América Mineiro 2, e eu quero ouvir o que você tem a dizer. Diga aqui nos comentários o que você achou, você gostou do jogo de hoje? Você tem algum jogador que você destaca? Você acha que foi o Mendoza mesmo o melhor em campo, ou foi o Soteudo, ou foi o João Paulo por ter feito aquela defesa milagrosa? Gostou desse vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp e de Telegram, e se você está chegando aqui pela primeira vez, mais uma vez, bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber esse e tantos outros vídeos, assim que eles forem publicados. Está certo? Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal, obrigado a todos pelas inscrições, pelos comentários, pelo feedback, e eu conto com o compartilhamento, o engajamento de vocês, para crescer cada vez mais. Está certo? Então nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos, e até a próxima!